Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E hoje vamos falar a respeito de três tendências, de acordo com uma análise exclusiva aí da Elo Que impactaram 2022 e terão alta relevância de 2023 também em diante para o mundo Então você que quer ganhar dinheiro, seja o mercado de criptomoedas ou até mesmo o mercado tradicional É muito importante que você conheça essas três tendências para conseguir ganhar dinheiro E desde já eu te convido aí a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e finanças Deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você E assim você me ajuda bastante E o primeiro link na descrição é o da Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo E ao utilizar meu link para cadastrar-se você tem um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade Tendo dito isso, então vou compartilhar aqui a matéria do Cássio Gusson que fala a respeito dessa análise aí Da Elo a respeito do assunto Então enquanto o preço das criptomoedas caía e muitas vezes as empresas entravam em colapso O ecossistema cripto continuou ativo, desenvolvendo e criando tendências que podem ajudar a moldar a sociedade E sua interação com o dinheiro digital Então a primeira tendência, o primeiro ponto aí, o real digital e as CBDCs Então com o lançamento esperado para o fim de 2024 e início de 2025 O real digital CBDC brasileiro faz parte de um movimento irreversível de digitalização do dinheiro Na medida que o real que conhecemos pode ser representado por um token e transacionado em uma blockchain E se torna um dinheiro programável São infinitas possibilidades que se abrem relacionadas a uma nova economia tokenizada A Elo já vem experimentando como alguns elementos estruturantes dessa nova economia Recentemente a empresa realizou uma prova de conceito de geração de tokens Programação de smart contracts e seu registro em uma blockchain através de uma parceria com a empresa Algorand A empresa também se tornou mantenedora do programa de aceleração Programa de aceleração da Fenasback Fenasback, enfim, o Next Onde pretende explorar teses relacionadas ao real digital Então gente, uma tendência que está para ser criada aí O que está para surgir no mundo, o que está surgindo nesse momento São as CBDCs São as moedas estatais em sua versão digitalizada Então muitos negócios vão surgir Muitas coisas novas vão surgir em relação aos CBDCs Novas oportunidades de mercado E novas perspectivas que antes não víamos, tá? Então a gente vai ter muita praticidade Quando você pega, por exemplo, em relação ao Pix Poxa, agora você pode simplesmente chegar no seu banco e pedir a cesta gratuita Então você, pelo Santander eu consegui fazer no meu celular Então eu tenho conta no Santander, já faz muito tempo E eu falei assim, pô, não vou cancelar essa conta Até porque eu tenho algumas coisas atreladas a ela Mas eu fui lá no aplicativo e solicitei a cesta de benefícios gratuita Então eu pagava 50 pau por mês E tinha direito a DOC, TED, mais umas coisas aí que eu não usava Eu fui lá, cancelei tudo, cancelei cartão de crédito E falei, cara, quer saber? Tomei aí Santander, que se vire, eu vou ficar usando o Pix mesmo Então o Pix foi uma inovação muito positiva Algo que trouxe diversos benefícios aí para lojistas Para pessoas que faziam transferências e tudo mais E o que acontece é que esses são os benefícios Mas junto com isso, a gente sabe que isso daí é algo que faz parte desse próximo controle populacional Que está para chegar, que está para ser implementado Então você junta as finanças sendo controladas Com uma moeda só para o bloco América Latina Que vai ferrar com o Brasil, se isso daí realmente acontecer Com mais algumas coisas aí Isso daí é uma ferramenta de controle populacional Mas se você souber aproveitar as oportunidades em torno disso Você pode ganhar muito dinheiro Depois disso, ele falou a respeito de NFT e tokenização Para além do JPEG Ao longo de 2022, escutamos muito a palavra NFT atrelada a muitas imagens Artes, memes famosos que começaram a circular pelo mundo Com valores muito altos Em token não fungíveis Um token não fungível é um código que serve para autenticar alguma coisa Sendo uma garantia que aquilo é único Então você tem uma fotinha lá Uma JPEG E basicamente você pode ser o dono intelectual Ou o dono dos direitos autorais Em relação àquela determinada imagem Música, arte Ou skin de um game Enfim, você pode ser o dono daquilo Então, embora muita gente despreze esse tipo de coisa Eu vejo que tem um potencial mercadológico muito forte E o mercado NFT Quando o Bitcoin inverter Quando virar de queda para alta A gente vai ter aí um boom muito forte Até porque as altcoins Elas têm um processo de alavancagem diante do Bitcoin Então quando o Bitcoin sobe um pouco As altcoins sobem muito Quando o Bitcoin cai um pouco As altcoins caem muito Então o mercado NFT vai ser algo que vai vir entorando Assim que o Bitcoin virar Então preste atenção em relação a moedas NFT Projetos NFT Que estão rolando aí no mercado Então assim, o mercado de arte já é um mercado muito forte Que move milhões De dólares, enfim Move muito dinheiro E o mercado NFT é algo que vai também mover muita, mas muita grana mesmo E por fim nós temos aí a revolução verde O mercado crédito de carbono Segundo o relatório de 2022 da Climate Bond O Climate Bond Os títulos verdes correspondem por 84% do mercado Dos papéis da dívida sustentável no Brasil O que já acumulou mais de 9 bilhões de dólares emitidos Portanto, podemos afirmar que o Brasil É um dos mais promissores mercados do mundo E o primeiro da América Latina Para iniciativas voltadas à compensação de carbono Tá, eu vou ser bem sincero com vocês aqui Eu penso Eu não acredito em aquecimento global Eu não acredito Diretamente em efeito estufa Eu não acredito que o ser humano Tá arrebentando aí com o clima E tá, não sei Ah, mas tem estudo científico Também tem estudo científico contrário, né? Então tem o geofísico Afonso Vasconcelos Que fala a respeito desse assunto Tem o Ricardo Felício Que é pós-doutorado em climatologia Com especialidade em clima antártico É, clima antártico, tá? Porque antártico Antártida ou antártica As duas pronúncias são certas Em relação ao continente gelado aí Então, ambos e vários outros cientistas aí Afirmam que a ação humana Ela não consegue modificar o macroclima E não influencia o macroclima da Terra Talvez um pequeno local Que tenha muita, mas muita poluição Pode ser influenciado Aquela regiãozinha especificamente É uma região muito pequena Mas isso daí Não tem como se espalhar por todo o mundo, tá? Existe sempre essa ilusão Os recursos são escassos As coisas estão acabando Tá tudo ruim, não sei o que Mas não A Terra tem recursos suficientes pra todo mundo Tem espaço pra todo mundo A Terra não está super populada O que acontece É um argumento que Nós devemos não ter muitos filhos A população tem que reduzir Tem que acabar o patriarcado Testosterona é algo tóxico É um conjunto de afirmativas Que são realizadas Pra tentar perverter o entendimento das pessoas Reduzir a população Deixar as pessoas cada vez mais fracas Mais retardadas E isso tá funcionando muito bem E no fim das contas Quer colocar Quer colocar os animais à frente do ser humano As plantinhas à frente do ser humano E tudo isso Tem a ver com essa história aí Da revolução verde Tá? Então assim Não tem Você quer sair do sistema Que você tem que ir pro meio do mato Em um terreno não registrado E viver da sua própria produção Então é muito difícil você sair do sistema E também Você vai perder todas as vantagens Em relação à cidade Enfim e tal, né? Então eu vejo que Não tem como a gente sair 100% do sistema Tá? Então se a gente tá dentro do sistema Qualquer coisa que a gente vai fazer Que colabora com esse sistema É algo que A grande modo Vai prejudicar Aí a sociedade Como um todo Então não tem como Você ter uma ação Que não prejudica nada Então se for pra gente Ganhar dinheiro Se for pra A gente Sobreviver Com renda oriunda do sistema A gente vai acabar Trabalhando em uma empresa Que em determinado momento Tem ideais Que Fazem parte aí Dos intentos Globalistas Ou dos socialistas Fabianos Ou até mesmo De sociedade Secretas E tudo mais Então O que a gente tem a fazer É simplesmente Trabalhar É simplesmente Pedir orientação Ao criador É simplesmente Trabalhar de uma maneira Que A gente Não tem essa preocupação Absurda Não se contamine Com essas visões Absurdas Esse discurso Que quer Deteriorar O ser humano E diminuir A criação Falando que isso daí Nós somos só mais um pontinho No meio do universo Somos só um grão de areia E tudo mais Sim nós temos Importância O ser humano Tem mais importância Do que os animais Mais importância Do que as plantas E o ser humano Não acaba Com o mundo Então Tendo isso em mente Você Faz o seu trabalho E uma das oportunidades Que a gente tem De ganhar dinheiro É justamente Trabalhando E Rodando Ou enfim Observando Essas iniciativas Relacionadas A revolução verde E a gente pode Se fazer valer De coisas que o sistema Faz para nos oprimir Para a gente ganhar dinheiro Em cima disso Então você tem que ter A consciência correta Porém você tem que ter O entendimento certo Também para ganhar dinheiro Em cima Disso que o sistema Está tentando fazer Para te oprimir Então Por consequência Essas são aí As maravilhas Do mundo moderno Então temos A revolução verde Temos O intento Das NFTs E temos aí O real digital Tudo isso acontecendo Aqui em terras Tupiniquins São tendências Que vão Crescer cada vez mais E se você souber Aproveitar E ganhar dinheiro Em cima de tudo isso Você vai conseguir Ficar bem E vai conseguir Sobreviver As próximas crises Que serão Forjadas Em breve Tá certo pessoal Então muito obrigado Por ter assistido Espero que o material Tenha sido útil E até mais